Ao início fiz duas tours sem fado e aquilo não era um sufoco para mim. Eu precisava mostrar às pessoas e aos turistas o que é o fado. Aqui é a Praça dos Restauradores, que foi a implantação da restauração. Foi quando expulsámos os espanhóis, os nossos hermanos. Durante anos eu cantei numa casa de fados até o dia 19 de março de 2020, que aconteceu a pandemia e obrigou a fechar o estabelecimento. Ficou tudo fechado, estado de emergência. Fui para casa, finalmente umas férias, depois de quatro anos. E pensei, vou só ter 15 dias e depois isto volta tudo ao normal. Não, é junho e continuava tudo fechado. E eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. E surgiu esta oportunidade em junho. E comecei nos tuc-tucs a fazer tours sobre Lisboa. Quando vou a meio da tour, paro na Senhora do Monte, canto um fado, explico mais ou menos a história do fado, se calhar um pouco mais do que os meus colegas das outras tours, porque eles se calhar explicam outras coisas, que eu depois também não explico. Depois perto sair um bocadinho, mas não se pode explicar tudo. O fado começou na minha vida por uma grande influência da minha tia avó, que eu fui criada desde os cinco anos com ela, quatro, cinco anos. Eu acho que ela passou um bocado este legado, não é? Para mim esta coisa que está no sangue. E então foi ali uma espécie de um convívio familiar que eu tive sempre com ela, em que nós conseguíamos partilhar estes momentos através do fado. Eu sei santo, tão normal como eu. Obrigada. Obrigada. Podemos ir? Podemos ir. Vamos descer para a nossa Alfama. Os turistas reagem muito bem. Eles ficam muito surpreendidos de, de repente, a condutora, a driver, começar a cantar fado. O meu objetivo, quando a pandemia acabar, é conseguir um lugarzinho num espaço musical para mim. E, quem sabe, cantar em outros sítios, em outros países, e conhecer a forma do meu fado. Porque, se calhar, cada um tem o seu fado. E isso tem que ser respeitado. O seu fado, o seu destino. O seu fado, o seu destino. O seu destino. Não confessam que você era um homem. O seu destino. 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 E em cada canto um suave canto E o trono do Santo Antônio